Desde o dia 26, última quarta-feira, as empresas que estão sendo beneficiadas foram contatadas por ordem de colocação para escolherem seus terrenos. Todas elas apresentaram certidões e um sistema de pontuação. Aquelas que geravam mais empregos ganhavam mais pontos. Era esse o nosso critério e que também estivessem legalmente constituídas. No ato da entrega dos contratos, estavam presentes gerentes de bancos que aprovaram linhas de crédito especiais para que as empresas contempladas possam construir, financiar ou comprar produtos e equipamentos. O maior benefício, principalmente para a comunidade, é empregos. Estou olhando a comunidade, empregos, o desenvolvimento social, a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para as empresas, ganho, lucro. O prefeito reforçou que nos contratos constavam alguns regulamentos que os proprietários das empresas devem seguir. Eles têm que ter prazo para iniciar as obras e para concluir essas obras e, principalmente, atender as expectativas de geração de empregos. Isso é fundamental. Eles têm um prazo e, isso sendo feito, no prazo de cinco anos, eles recebem a escritura definitiva dos terrenos. Nós fizemos um contrato com eles, vai ser fiscalizado pelo Poder Público e pelo CDG, Conselho de Desenvolvimento de Guaxupé, que está atento ao êxito ou não do empreendimento, podendo, se porventura não frustrar a expectativa do município, poder ser revertido para o município. O principal requisito para conseguir o terreno foi a geração de empregos e construção de um novo distrito industrial em Guaxupé. E também o comércio se beneficia com isso, já que mais renda significa um ciclo virtuoso. A cidade cresce, evolui, emprega mais pessoas e é isso que nós estamos assistindo hoje no Brasil e Guaxupé não é diferente, graças a Deus. As empresas estão saindo do centro da cidade ou da cidade, estão indo para um espaço que é só delas. Então, quer dizer, um espaço maior, bem maior, que pode trazer aumento de empregos, quantidade de empregos, qualidade de produtos, qualidade de serviços. Isso aí para a comunidade é ganho, é lucro, é mais gente trabalhando, é o dinheiro circulando no município e ficando no município.